A flickação é que eu sou só fofo, a mais fortes-meja-filmas Profrido em gente que os planos a gente vê o tipo Tu é bom que eu me cego, que me o meu coração Gostei, o que é o que é? Tu me me oposta, tu me pires, diabetes me sorrasse Tu me peste, tu me foi azar, porque o país tem que entrar Tu me peste, tu me peste, tu me peste Tu me peste, tu me peste, tu me peste A sua fonte, tu me peste, tu me mudo Tu me peste, tu me peste, tu me peste Tchau, tchau, tchau